O meu irmão estava bem longe de mim Olha isso! O Deivão é um capetão! Gente, o Deivão, olha só o Deivão O Deivão, eu quero dicas De como deixar o cabelo desse jeito Olha lá a foto do menino Capetão! Capetão! Teve uma outra vez que eu estava dormindo com a minha avó Meu avô trabalhava fora E eu estava dormindo com a minha avó E daí o que aconteceu? Eu acordei de madrugada sentindo alguém sentado do meu lado E fazendo carinho no meu lombo Tipo, no meu ombro, nas minhas costas Um carinho bem gostosinho Era um carinho mesmo, sabe? Um afago E aí eu acordei meio somolenta E a porta estava aberta E quando eu abri o olho Eu vi uma silhueta que fala, né? Tipo, só uma pessoa toda negra Tipo, uma sombra Ai, eu até me arrepio Se eu tivesse pelos Eu estava toda arrepiada Gente, era uma sombra sentada Do meu lado, fazendo carinho em mim Na hora que eu olhei assim Tipo, eu acordei meio somolenta Eu abri o olho Ela levantou Aí eu vi ela perfeita Uma sombra de uma pessoa E ela foi embora Tipo, ela saiu pela porta Adoro as músicas que vocês colocam na minha tela Essa pode ser que era meio que um sonho Né? Pode ser que era meio que ilusão na minha cabeça Até tem explicação Mas foi bem estranho Lani e Isabelle Muito obrigada pelo seu follow Meu amor, seja muito bem-vinda Gostoso esse divão Você viu? Deus me livre, loba Dei vão gostosão Quando eu vejo uma assombração Eu tento agregir elas Você já viu a assombração vindo? Fala pra mim Acredita que eu tenho 80 curtidas No meu helming Dos meus livros? Olha Lobo nesta onâmbula Não, pior que não Eu Eu tenho sono muito pesado Eu não Alguém que dormiu comigo Pode falar se eu ronco Não Se eu falo durante o sono Eu acho que eu não falo durante o sono Eu ronco bastante Mas eu não tenho Sonambulismo Só ronco Olá, fazendo crochê aqui Te acompanhando Olha Você faz live também, meu amor? Ah, você não faz live Você podia fazer live comigo Quer entrar na cálcula Fazer live comigo? Obrigada pela sua presença Vindo o seu follow, minha amiga É difícil ter gente fazendo crochê aqui no Brasil, né? O samurai até me deixou sem graça, né? Sim, a lobona fala durante o sono Aí, ó Chola Já vi Uma vez eu estava dormindo Aí, acordei E vi uma sombra preta Tentei bater nela Você tentou bater nela? Oh! Então isso é normal Então isso é normal ter... Konomi Ter essa visão Tô aqui pra isso Tô aqui pra deixar desconfortável Eu sem graça, na verdade O Tchou lá, outro aí Ah, você tá fazendo o quê, Laine? Fala pra mim Lani Não é paralisia do sono Não, não é paralisia do sono Eu já tive também paralisia do sono O Aipo pediu pra falar Ou Se já tiveram paralisia do sono Tentei, fiquei puta Tava tendo um sonho mó bom Ai, gente Agora eu vou fazer os bra... Os pezinhos Tô fazendo brinquedos de elefante Ah, eu adoro fazer elefantinhos São uma pessoa que vai demorando para... Cépicável